Olá, pessoal! Bem-vindos a este vídeo em tecnologia e educação matemática. Preparem-se para explorar um mundo fascinante e descobrir como um simples microscópio USB de baixo custo pode desvendar os segredos dos padrões geométricos presentes nas cédulas de dinheiro. Esses padrões não são apenas artísticos e belos, mas também desempenham um papel crucial na segurança e na confiabilidade do dinheiro em circulação, pois eles dificultam a falsificação. Através dessa lente microscópica, seremos transportados para o universo da notafilia, mergulhando na arte e na ciência por trás desses padrões geométricos. E o melhor de tudo, você também poderá utilizar essa ferramenta incrível em seu laboratório de matemática e ensino. Imagine a empolgação dos alunos ao explorarem esses padrões de perto, em detalhes surpreendentes. Se você ainda não possui um microscópio USB, não se preocupe. Este vídeo irá convencê-lo da importância de adquirir essa valiosa ferramenta para enriquecer o aprendizado dos alunos. Conecte-o a notebooks ou smartphones e desbloqueie um mundo de possibilidades. Com fotos e vídeos gerados, a aprendizagem se tornará ainda mais interativa e emocionante. E não para por aí. Esse microscópio USB tem aplicações interdisciplinares, indo além da matemática. Ele pode ser utilizado em arte, ciências, biologia e física, permitindo uma abordagem multidimensional do conhecimento. E não para por aí. 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 Padrões geométricos escondidos lindos, não é? E não para por aí. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você achando que a matemática do dinheiro se reduz a números, não é? Saiba que tem muita geometria também. Música Inteligências artificiais para imagens e narrações. Mid-Journey e G.I.D. Design, Canva, Specialo e Canterísia. A CIDADE NO BRASIL